Olá, tudo bem? O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem aos discípulos para que eles testemunhassem do Evangelho no poder do Espírito Santo. Nosso grande desafio é dar esse testemunho com integridade, com santidade, de tal maneira que as pessoas possam realmente ver em nós a pessoa do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo diz que nós somos as cartas abertas, lidas por todo o mundo. E ele diz mais em Filipenses, Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estás firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos, pela fé evangélica. O apóstolo nos desafia a lutar juntos pela fé evangélica. E como podemos fazer isso? Ele diz, vivendo de forma digna, vivendo de forma honrada, de tal maneira que todos vejam, que todos testemunhem do nosso testemunho. foi o que Jesus disse que a nossa luz deve brilhar. Deve brilhar no mundo. Nós somos o sal e a luz do mundo. O meu e o seu desafio é viver de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e vendo a nossa vida desejará ardentemente conhecer o Deus que servimos, conhecer o Jesus que mudou e transformou a nossa vida. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança. A Bíblia da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança de Jardim Esperança A Bíblia